Quando Jesus me salvou Eu andava perdido Sem consolação As trevas já eram tantas Que luz eu não via Só escuridão Hoje me sinto feliz Porque sou redimido Por Cristo Jesus Pois só me falta a família Meus entes queridos Levar sua cruz Ó meu Jesus tão amado Já me sinto salvo Do mundo de horror De todos os vícios malditos Jesus com sua graça Já me libertou Aos companheiros que eu tinha Sombavam e diziam Ele não fica lá Outros diziam Coitado Já depois de velho Quer regenerar Mas eu clamava e pedia Jesus me segura Não deixa eu cair Já me salvaste a minha alma Ilumina a estrada E me deixe seguir Oh meu Jesus tão amado Já me sinto salvo O mundo de horror De todos os vícios malditos Jesus com sua graça Já me libertou Pois eu digo a todos Que hoje escutam a palavra de Deus Neste mundo não havia O homem que fosse pior O homem que fosse pior do que eu E no estado em que eu estava Foi quando encontrei com o meu bom Jesus Quem me chamava das trevas E sem tu vem já Receber minha luz Ó meu Jesus tão amado Já me sinto salvo Do mundo de horror De todos os vícios malditos Jesus com sua graça Já me libertou